Orando segundo a vontade de Deus, podcast com o pastor Darcy Pereira. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 Tudo que você pede aos seus pais, você recebe? Seus pais nunca lhe disseram um frenético, não? Nem sempre, tudo significa 100%. Só podemos entender a palavra de Deus no seu todo, e não somente em parte dela. Explico. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, está escrito Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Muito bem. Pergunto. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Autor e Consumador da nossa fé, Hebreus 12, 2, pediu ao Pai que passasse dele o cálice. Momento crucial. O Pai o atendeu? Não. E se o Pai tivesse atendido a oração do Filho, onde estaríamos hoje? Respondo. Totalmente perdidos e condenados. Ouvimos dizer, tudo o que pedimos com fé nós recebemos. Entendamos. Tudo o que pedimos passa pelo crivo de nosso Deus, passa pela sua vontade. Assim nos diz as Escrituras. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5, 14 Não basta pedir. É preciso pedir certo. E pedir certo é pedir segundo a vontade de Deus. Afinal, Deus sabe o que é melhor para nós. O melhor para nós é dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Na continuação de Mateus 7, nos versículos 9 e 10, nosso Senhor Jesus Cristo arrematou. Ou qual dentre vós é o homem que, se por ventura o Filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Essa é a regra da oração, pedir segundo a vontade do Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou-nos a orar, considerando a santa vontade do Pai. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 10 Ele nos ensinou, e ele viveu. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Orou Jesus. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22, 42 Ao pedirmos, peçamos de acordo com a vontade do Pai. Que ele nos ajude. Que o pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Igreja Presbiteriana do Jardim Ensina Campinas, São Paulo.